E aí, Max Atleticano? E aí, seus galo doido? Depois de um resultado ruim, tudo parece estar errado no time. Mas não é bem assim. Acho até que o time teve bons momentos nesse clássico. Nós vamos destacar todos eles. Mas antes, roda a vinheta. Aqui é galo. Aqui é galo. Aqui é galo. Aqui é galo, porra! Aqui é galo! O primeiro ponto que eu queria destacar. Graças a Deus, o Marcelo assistiu o canal e colocou o prato no banco, né? A escalação foi muito boa. Manteve o Otero, que teve uma boa participação no jogo contra o esporte. E o Clayton, que também teve boa movimentação, aproveitando essa fase que talvez ele pegue mais confiança. Tirou o prato, até que enfim, ele teve mais leve, mais rápido, com o retorno do Robinho também, com qualidade ali na frente, o Fred, pra poder ir pra cima e ganhar essa partida. Porém, quase deu. Como é que a gente pode estar ganhando até os 30 do segundo tempo e sofrer um empate? A defesa, teve uma empostada. Por muitas vezes anulou as principais peças do Cruzeiro, que é o Rascaeta, o Ávila. Gostei do Léo e do Erasio. Pra mim, um pouco abaixo, o Carlos César, que não conseguiu desenvolver o que ele vinha fazendo nos últimos jogos, com a marcação e tudo. Tanto é que o ataque do Cruzeiro se desenvolvia sempre por ali. Por isso o Clayton ontem foi importante, porque ajudou demais o Carlos César. Se não fosse o Clayton, era pra gente ter sofrido muito mais por ali. As descidas dele seguravam um pouco o lateral, e quando o lateral subia, ele ajudava na marcação. Por diversas vezes a gente viu ele perto da área, ajudando nos cortes e tudo. Ele tava fazendo mais ou menos a função que o Michael Swell faz no time. Só que o Michael Swell tem mais confiança, tá melhor, numa fase melhor tecnicamente, pra poder fazer as puxadas de contra-ataque. O Clayton tentava fazer isso, só que ainda falta um pouco mais de confiança pra ele. Quem sabe esse gol do clássico possa ajudá-lo, né? O Júlio Russo fez mais uma boa partida, dando opção na frente, marcando. Realmente ele voltou de lesão muito bem. O Carioca, ele joga na classe, na elegância. Eu mesmo achei que ele pudesse ter falhado no gol do Cruzeiro, mas acho que não é assim. A gente tem que também dar o mérito do jogador, que foi o Robinho, né? Que se antecipou a marcação. É igual o Clayton, na nossa jogada de contra-ataque, o Clayton conseguiu infiltrar exatamente onde o Fabio Santos lançou a bola. Não é? Ele é baixinho, nem precisa subir pra cabecear, mas não é que é uma falha. O Fabio Santos deu o cruzamento perfeito na cabeça do Clayton. E o Clayton estava ali no lugar certo. E cabeceou certinho contra pé do Rafael. Então, assim, os dois gols eu acho que foram méritos das equipes. Tanto o gol do Atlético, quanto o gol do Cruzeiro, foram méritos das equipes. O que eu tenho a destacar pelo lado do Atlético é o seguinte. A gente fez um bom primeiro tempo. Conseguimos anular as peças ali, os principais ataques do Cruzeiro. Rafael Sobres não fez nada na partida. O Arrascaeta pouco produziu. O Ábila teve uma chance que errou. O maior achado do futebol mineiro nos últimos 10 anos, como dizem, né? Perdeu um gol que até minha avó faria. E do meio pra frente, eu gostei muito da participação do Otero. Vi gente criticando o Otero. Eu não sei como, porque, de novo, ele foi um dos melhores em campo ontem. Era um cara que estava em todos os lugares do campo. Ele voltava pra recompor a marcação. Ele ajudava na frente, ele puxava os contra-ataques. Ele estava com confiança pra partir pra cima, pra tentar jogar. Ele meteu uma bola na trave no início do jogo. Que, assim, sentasse um golaço. O Fred não foi bem. Não estava fazendo nada no jogo. Realmente, ele, quando o Marcelo atirou, eu acho que tinha que tirar mesmo. Ele não estava conseguindo reter a bola na frente, segurar. O Robinho fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, ele deu uma caída. Ele cansou. Não é desplicença pra mim. É cansaço. Ele estava voltando pra buscar também o jogo. Ajudar o Otero aí nessa... Na armação de jogadas. E estava sendo perigoso enquanto teve fôlego. No segundo tempo, a gente deu a posse de bola pro Cruzeiro. E ficamos armados pra sair no contra-ataque. Conseguimos algumas jogadas. Uma com o Junior Uso muito boa, que ele chutou pra fora. E uma ou outra jogada que a gente errava ali no último passe. Mas, no mais, a gente não... Estava armado pra sair no contra-ataque, mas não armou os contra-ataques. Quando a gente retomava a bola, preferia tentar segurar. E era um pouco cedo pra isso. Isso a gente se faz nos minutos finais ali, nos cinco minutos finais, nos acréscimos. Então, assim, a estratégia de jogo foi boa. Dar a posse pro time adversário ficar armada nos contra-ataques. Já que as nossas linhas de deficiência estavam bem armadas. Então, era retomar a bola e sair nos contra-ataques. Só que a postura do time fez com que o time recuasse. Não é recuar. Era a estratégia da posse de bola. Mas, assim, não sair nos contra-ataques. Quando eu retomava a bola, tentava ficar tocando, tocando, até perder. Até que perdia a bola. Então, acaba que o time fica o quê? Fica aquado. Porque você vai dando mais campo do que o que era necessário. O Cruzeiro fez, assim, com o passado tempo. Não ia conseguir empatar. Ele fez modificações agressivas. Chegou a jogar com um volante só. Dando muito espaço pros contra-ataques. E o Atlético não conseguia armar esses contra-ataques. Então, assim, fica essa minha crítica à postura do time em tentar segurar um resultado que é mínimo. É um placar perigoso no Marzeiro. Não só em um clássico, mas em qualquer partida. Outra crítica que eu tenho a fazer é nas modificações. As alterações não foram absurdas. Entraram bons jogadores. Mas você não pode tirar do time o craque, o jogador decisivo. Ainda mais quando você tira dois. Não que os dois sejam o craque, o Robinho e o Fred. O Robinho é o craque. Mas o Fred é um cara que também tem poder de decisão. Assim, imagina se toda vez que o Ronaldinho estivesse mal, a gente tirasse ele da partida. Não pode. Porque o cara, numa enfiada de bola, numa bola parada, ele resolvia. Mesma coisa e o Robinho. Uma bola que sobrasse para ele, ele poderia resolver como foi contra o Grêmio. Ele entrou no segundo tempo. Uma bola que ele teve, ele fez o gol. Então, você não tira o craque do time. A não ser que ele tenha pedido para sair. Então, eu acho o seguinte. Tirou o Robinho para colocar o Casares. Beleza, são dois jogadores do excelente. Mas por que não jogar os dois juntos? Se o Fred era um cara que estava pior na partida, tira o Fred e põe o Casares. Vê como o time vai jogar, vai se comportar. Adianta o Robinho, já que ele tinha cansado. Adianta ele ir para a área. Faz ele como uma referência. Observe o time como joga com um ataque mais leve. Já que a gente estava dando a bola para o Brisele para sair nos contra-ataques, a gente ia ficar com um ataque muito mais leve. Clayton, Otero, Robinho e Casares. Então, se não tivesse dando certo, depois a gente tirava o Robinho e colocava o prato. Ia dar na mesma do que ele fez. Mas ele tirou o Fred, colocou o prato. E tirou o Robinho e colocou o Casares. Se você tira dois caras que têm poder de decisão altíssimo no time, quem coloca o Casares, que está retornando de decisão agora, está ainda retomando a sua melhor forma. E o prato, que está em uma fase horrível. Então, assim, eu faço essa observação quanto às modificações do Marcelo. Mas reitero que, para mim, não foi isso que determinou o resultado. Para mim, o principal fator para que a gente levasse o empate e perdessem dois pontos preciosos no campeonato foi a postura do time. E não é de hoje. O time faz 1x0 e fica querendo segurar esse 1x0 quando tem chance de empatar a partida. Quanto ao campeonato, a gente se afastou um pouco, desanima ainda mais, porque a gente tem que correr ainda mais atrás. Mas, matematicamente, ainda é muito possível. Se você comparar com o primeiro turno, o Palmeiras vai fazer uma campanha igual ele fez no primeiro turno, o Atlético vai fazer uma campanha melhor do que ele fez no primeiro turno. Já são quatro pontos a mais do que nossos partidos no primeiro turno. Então, assim, e ainda nós temos um confronto direto com o Palmeiras e com o Flamengo em casa. Dá, dá, dá para chegar. Mas precisa de postura. Não é vontade. O atleticano tem essa falsa impressão de que quando se perde, falta vontade. Eu não acho que falta vontade. Para mim, é falta de postura e um pouco mais de falta de organização por parte do Marcelo. Corrigindo isso, ainda é muito possível. Ainda dá. Vamos com tudo para cima do Inter. Garantir os três pontos. E vamos focar na gente, já que os adversários estão em ter feito a parte dele. Vamos focar na gente. Porque uma hora ou outra eles vão escorregar. Como eu disse, matematicamente ainda é muito possível. Eu acredito. Nós acreditamos. Nós somos a massa que está sempre contínua e que vai acreditar até o final. Porque nós nunca desistimos. nem quando o Riaços partiu para a bola aos 47. E a gente já sabe como foi o final. Beleza, massa? Valeu. Aqui é Galo. Vamos nessa, Galo. E aí, massa? Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal e vamos que vamos. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo, porra. Aqui é Galo. 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 Obrigado.